O que é que parece um enfeite? Hã? Pode ser? Parece um enfeite padrão. Um enfeitezinho. Hã? Um enfeite de bota? Hã? Está com zoninho? Está com zoninho? Quem está com zoninho? Quem vai tomar banho hoje? Quem é que vai tomar banho hoje? Não pode. Finalmente. Está com zoninho, meu amor. Mas olha agora. Não é bom, tá bom? Quem gosta de massagem? Hein? Quem é que gosta de massagem? Cadê a barriguinha? Eu gosto de massagem. É tamanhoso. Hein? Hein? Olha, nem se mexe. Isso. Quem vai tomar banho hoje? Quem vai tomar banho? Ai, meu Deus. Você vai tomar banho hoje? Mais tarde. Daqui a pouco. Poppy, vamos tomar banho? Poppy, cadê o Poppy? Tomar banho, mamãe? A gente está indo levar o Poppy para dar banho. Vem, Pi. O Poppy, o Poppy já abriu, graças a Deus, né? Embora a gente estava dando banho em casa, né? Mas tosar, cortar unha, essas coisas a gente não faz, não. Então, nós estamos indo agora. Eu vou filmar tudo para vocês. Porque o Poppy fica muito feliz quando eu tomar banho, gente. Felicidade, ó, de fazer xixi fora de casa. Vem, Poppy. Ele deu banho para a gente ver as coisas. É porque ele está feliz, né, Poppy? Ei, Poppy, você tem que ir lá atrás com o Pietro. Eu sei que você está super mega feliz, que vai tomar um banho, mas você precisa ir lá com o Pietro. Vai lá, Poppy, vai. Vai lá com o Pietro. Isso. Fala, eu não quero ir com o Pietro. Fala, eu quero ficar na frente. Ele não quer, ele quer ficar na frente. Então, tá bom, fica na frente. Quanto tempo que é, Pi? Faz tempo que a gente não sai, né? De carro, acho que é a primeira vez que você está saindo agora, não é não? Não. É segunda? Ai, filho, olha isso. O carro está totalmente sujo. O carro fica parado. A gente mal sai de carro. Espera aí, moço, que eu vou passar. E aí? Vamos? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Você está olhando o Pietro? Você está olhando o Pietro? Vai lá com o Pietro, vai. Pega a coleira dele, filho. Obrigada. A mamãe vai descer também. Para a gente entrar nos estabelecimentos, tem que colocar a máscara. Porque não pode entrar sem, né? Já chegou aqui, agora a gente vai esperar ele vir, né? Ele fica com o Pietro. Tchau! Tudo bem. E aí? Quem está? Prende um abraço, Pim. Adesso, vamos começar. Sim, agora. Pensa que até o 15 de maio são já 142 cani. Oh, meu, 142. É muito. Vamos, Pim. Sim, sim Sim, certamente é um pouco de nodos Sim, tantos nodos Eu te digo, se não vejo se são próprios até quando ele se sente eu continuo a togher-me Sim, pode calhar Ok, tchau Tchau A gente vai pra casa e depois o rapaz liga pra gente pra poder buscá-lo Isso aí E a meia é muito pequena A gente está indo buscar o pop Está a maior chuva E a água está imudada na parte da mamãe Meu Deus do céu Ainda bem que a gente não guarda chuva É Caramba Olha como é bonito esse pet Ele é todo moderno bem rústico Né Pinho? Estou pegando um pouco Deixe, eu vou fazer Um pouco de vidas Vai dentro Ai meu Deus Quero ver como ele vai ficar Esse petinho Estou vendo Estou vendo? Estou vendo? Estou vendo? So é só Um pouco de vidas Estou vendo? Um pouco de vidas Estou pensando em cima Um pouco de vidas Estou vendo assim E a chuva, gente Ei, eu tô feliz Olha como eu tô feliz Eu tomei banho, eu fui tosado Olha só, pires Gente, pena que não dá pra vocês sentirem o cheiro Porque ele tá muito cheiroso, muito, muito E a galera não deixou passar, né? Mas a gente vai tentando Porque se a gente não tentar, ninguém deixa É bem assim, tá? Se vocês acham que aí em São Paulo já é difícil Imagina aqui, tá? A galera não deixa, não deixa mesmo Ó, tô tentando Mas sou insistente E eu gosto muito desse pet Eles são muito carinhosos com os animais, sabe? E bem caprichosos também Eu vou mostrar pra vocês Quanto eu pago no banho Sendo que fazia uns, né? Desde a quarentena ali Desde fevereiro, né, Fih? Que você parou as aulas Desde fevereiro a gente não trouxe mais no pet Porque os pets eles fecharam, literalmente Então eu imaginei que eles fossem cobrar Assim, muito mais do que o normal, né? Mas eu vou mostrar pra vocês quanto eu paguei E no Brasil eu lembro que eu pagava caro Cada banho eu pagava mais ou menos, vai Quarenta e cinco reais Não é que é caro, né, gente? É trabalhoso Eu sei Eu vi Pude ver isso que dá muito trabalho Dar banho em cachorro, né, Fih? Como que a gente deu banho aquele dia, lembra? Lembro A gente colocou ele na bacia Na bacia Colocou água Como sem saboar Depois você levou ele pra banheira Pra pousar Depois secou por noventa minutos É, demora Então é muito trabalhoso dar banho Só que o que eu quero dizer Eu quero dizer só a diferença de preço, né? Claro, a gente tá em um país Brasil é outro Mas Por exemplo Se eu quisesse dar uma hidratação no pop Eu pagava mais de quarenta e cinco reais E querendo ou não Como é pelo longo É um shih tzu, né? É pelo longo Vida e mexe Cada uma semana sim Uma semana não Eu falava pra fazer hidratação Pra hidratar mais os pelos Pra não embarassar tanto É, e aqui A gente paga um único valor E... Meu, eles fazem tudo Assim Corta a unha Tosa Faz o banho higiênico, né? Tudo por um valor só Por um valor só E onde eu fazia Sempre eu pagava a mais por isso Se eu tivesse que Cortar a unha Ou era a tosa higiênica Era um valor Mas aí eu vou mostrar depois pra vocês Cadê o pop? Ah, tá ali, ó Poppy Tá cansado, popinho? Hã? Tá arrumado, né? Ai, que bonitinho Tá? Quando ele tomar banho É o dia que ele fica muito acabado Né? Parece que ele correu Uma maratona Né, pi? E caiu um pancadão de chuva Agora há pouco Alguém gostou aqui do lado, né? Veio se molhando no caminho Tchau, gente Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amém.